O sol tá comigo? Começou a direita, vai baixo, vem comigo. O sol tá comigo? Começou a direita, vai baixo, vem comigo. O sol tá comigo? Começou a direita, vai baixo, vem comigo. O sol tá comigo? Começou a direita, vai baixo, vem comigo. O sol tá comigo? Começou a direita, vai baixo, vem comigo. O sol tá comigo? Começou a direita, vai baixo, vem comigo. O sol tá comigo? Começou a direita, vai baixo, vem comigo. Começou a direita, vai baixo, vem comigo. Começou a direita, vai baixo, vai baixo. É difícil? Obrigado.